Música O que é foda mais, aí já acha complicado Que é no estilo em vida de mal acostumado Na garagem só vejo importado, Subaru, Baxi e Camaro Mustang vê só os boçados, chega a ser algo extraordinário Se pá, tem gente querendo até se igualar Não dá, não cabe a mim qualificar Pelas luzes colheram em delas, me responde com o homem que presta Só não venha a mim falar de amor, chegar com a verdade com o que me interessa Mais de mil no currículo, por mim criou fascínio E vende perrequinho, diz que tá apaixonada Diz que desde o início, amor é um abomino No pio e no sigilo, então vê se não alaça Mais de mil no currículo, por mim criou fascínio E vende perrequinho, diz que tá apaixonada Diz que desde o início, amor é um abomino No pio e no sigilo, então vê se não alaça No pio e no sigilo, então vê se não alaça Pesta, pesta, pesta quem se ilude, que se traz num sorriso Prefiro me perder no mundo de X35 Cê tem hora pra voltar, cê tem que me preocupar Compa nas telas, em férias vazando, do apio é do dedo solar Se tu quer foda mais, aí já acha complicado Que é no estilo, hein? Que dá de mal acostumado Na garagem só vejo importado Subaru, Bax e o Camaro Mustang, Vessão, Bossad Chega a ser algo extraordinário Se pá, tem gente querendo até se igualar Não dá, não cabe a mim qualificar Aquelas luzes colheram em delas Me recorde com o homem que presta Só não venha me falar de amor Chega com a verdade, com o que me interessa Mais de mil no currículo Por mim criou vacílio E vende perrequinho Diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No pio e no sigilo Então vê se não alaça Mais de mil no currículo Por mim criou vacílio E vende perrequinho Diz que tá apaixonada Diz que desde o início Amor é um abomino No pio e no sigilo Então vê se não alaça No pio e no sigilo Então vê se não alaça Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo Fonte do Funk SP Murila Azevedo Fonte do Funk SP Tamo junto Original Tchau 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 Tchau